Ela só quer encontrar o coração parquinho Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que resta do meu peito pra ela Janta minha tapa com a panela dela Alterar a nossa vida ainda faz sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo nada Não tem sentido te dar casa e comi em roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento dos dedinhos Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela com o beijo Vamos fazer o juramento dos dedinhos Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela com o beijo Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que resta do meu peito pra ela Janta minha tapa com a panela dela Alterar a nossa vida ainda faz sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo nada Não tem sentido te dar casa e comi em roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento dos dedinhos Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela com o beijo Vamos fazer o juramento dos dedinhos Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela com o beijo Vai trabalhando, vai trabalhando, bebê Esse é o final do imune da escola Simbora o baqueiro, simbora o baqueiro Isso é o final do imune da escola Isso é o final do imune da escola Viva pra você Amar, amei, gosta, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gosta, gostei Agora eu não quero nem de graça Me volta mais Quero uma brinca e se nada a outra Oh moça, não dá mais Era uma brinca em cima da outra Oh moça E vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dar beijo de vinha trímida Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dar beijo de vinha trímida E não dá mais Era uma brinca em cima da outra Oh moça, não dá mais Era uma brinca em cima da outra Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça E volta mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra E vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dá beijo, devia que me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas, não te dá beijo, devia que me dá E não dá mais Era uma briga em cima da outra Nossa, não dá mais Era uma preguiça e nada a outra Pracila! Clínica Sorri, a mão do parceiro de Alívio Aquele abraço, hein? Mais um sucesso da HD Produções pra vocês É o que Danilo Black Bamba Eu olho nossas fotos E lembro de todo aquele amor São tantas promessas De sonhos de amor Eu não vou negar que eu te amei Eu sempre te amei Mas foi você que fez Eu deixar de te amar Me trocou por alguém que só vai te fazer Só vai te fazer sofrer Me trocou por alguém que só vai te fazer sofrer Só vai te fazer sofrer Eu não vou negar que eu te amei Eu vou te fazer sofrer Eu não vou negar que eu te amei Eu não vou negar que eu te amei Eu olho nossas fotos E lembro de todo aquele amor São tantas promessas E sonhos de amor Eu não vou negar que eu te amei Que sempre te amei Mas foi você que fez Eu deixar de te amar Me trocou por alguém Que só vai te fazer Só vai te fazer sofrer Me trocou por alguém Que só vai te fazer sofrer Só vai te fazer sofrer Só vai te fazer sofrer Que só vai te fazer sofrer Tô aqui pra te contar Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de amor Já tomei Funcionou Eu sou seu parceiro Que só vai te fazer sofrer Mas comecei a me tratar De você quer saber Esqueci a nossa irmã natal E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece que eu não gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra ajudar a família ao redor Esquece que já tá fora até melhor Coração receitou Coração receitou Coração receitou Coração receitou Coração receitou Joga pra cima Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar, bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma briga, de uma briga Agora eu vou ligar pra ela A mudança que ela tanto espera E está livre como um passarinho Pra tudo ficar contigo Baby, amor Oi, Deus E tudo bem contigo? Tudo bem? Só lembrei pra perguntar Se foi divertido E pra ir Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim O valor da lancha é minha E eu comprei pra ti O grande que eu te dei Te confiei Onde que eu errei Sua grada Alô, doutor Rivelino E fica-se Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar, bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma briga, de uma briga Agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera E está livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, amor Oi, Deus E tudo bem contigo? Tudo bem? Só lembrei pra perguntar Isso foi divertido E pra ir Aquela boca, pois estava aqui Quando ele sim Falou da lancha em mim E eu comprei pra ti O quanto que eu te dei Te confiei Onde que eu errei Sua grada E como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Parabéns pra você Que me fez entender Que a minha paixão não é você Obrigado Poder mostrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como vou cair Nessa farsa De amor E parabéns pra você Que me fez entender Que a minha paixão Não é você Obrigado Poder mostrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que a minha paixão E a minha paixão Não é você Obrigado Poder mostrar Esse amor falso Chega pra cima É o que eu nem Fica que bamba Abra o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como vou cair Nessa farsa De amor E parabéns pra você Que me fez entender Que a minha paixão Não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que a minha paixão Não é você Obrigado Poder mostrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que a minha paixão Não é você Obrigado Poder mostrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que a minha paixão Não é você Obrigado Poder mostrar Esse amor falso Bora Bora Faz sapatinho Faz sapatinho Vai trabalhando Vai trabalhando Meu menino Vai toda coco Je Knowing É uma paixão Que te 두ью Vai Kontati Eu 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 É o que Danilo lança nova E é pra todas as meninas As que é brava de petado e vem na coreografia Vai só na sacanagem, vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar tu vai pra baixo Quando eu mandar tu vai pra cima Quando eu pedir tu vai pra baixo Quando eu mandar tu vai pra cima É o que Danilo lança nova E é pra todas as meninas As que é brava de petado e vem na coreografia Vai só na sacanagem, vem na fuleiragemzinha Vai só na sacanagem, vem na fuleiragemzinha Vai só na sacanagem, vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar tu vai pra baixo Quando eu mandar tu vai pra cima Quando eu pedir tu vai pra baixo Munda pra baixo Munda pra cima Eu disse, munda pra cima Vai mudar pra baixo e se muda pra cima Vai mudar pra baixo e se muda pra cima É a vida vindo pra aqui babar o vivo pra você Vamos se morrer Vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim e quem deu não pra tantos caras Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser bem cê pega e vai e não salta nunca mais, não salta nunca mais Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganha de graça, qual é que essa chance passa Pois se não ela escapa Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganha de graça, qual é que essa chance passa Pois se não ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar, essa joia é pra sua casa Olha, você tá ouvindo assim, que eu não pra tantos caras Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz Se ela te serve, você pega e vai, e não solta nunca mais, não solta nunca mais E outra dessa você não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, com essa chance passa, mas senão ela escapa Outra dessa você não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, com essa chance passa, mas senão ela escapa Uh-oh-oh, uh-oh, uh-oh Uh-oh-oh, uh-oh Uh-oh-oh, uh-oh Uh-oh-oh Uh-oh-oh, uh-oh Transcrição, Helio Jardim Eu vou fazer o contrário Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã Aceitar café na cama com cházinho de hotela Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a aloceninha não é sua Eu vou deixando bem claro É a loja se contrata é vitalício Cê tá na rada aqui comigo Esse contrato da paixão Esse zão de milhão Donde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá na rada aqui comigo Esse contrato da paixão Esse zão de milhão Donde você vai tirar isso? Cê tá na rada aqui comigo Eu vou fazer o contrário Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã Aceitar café na cama com cházinho de hotela Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a aloceninha não é sua Eu vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá na rada aqui comigo Esse contrato da paixão Esse zão de milhão Donde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá na rada aqui comigo Esse contrato da paixão Esse zão de milhão Donde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá na rada aqui comigo Esse contrato da paixão Esse zão de milhão Donde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá na rada aqui comigo Esse contrato da paixão Esse zão de milhão Donde você vai tirar isso? Cê tá na rada aqui comigo Cê tá na rada aqui comigo Cê tá na rada aqui comigo Cê tá na rada aqui台灣 Cê tá na rada aqui comigo Cê tá na rada aqui vois Cê tá na rada aqui embaixo Cê tá na rada aqui unter a paixão Cê tá na rada aqui comigo É aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Essas malandras, a sonhadinha E só que tal, só que tal, só que tal Vem pra balada, fica doidinha E também sentando aqui Essas malandras, a sonhadinha E só que tal, só que tal, só que tal Vem pra balada, fica doidinha E também sentando aqui Música Essas malandras, assim a dia O sol que é tal, 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 o sol, o sol Vem pra favela, fica doidinha, e também sentando aqui Essas malandras, assim a dia O sol que é tal, o sol que é tal, o sol que é tal, o sol, o sol Vem pra favela, fica doidinha, e também sentando aqui Pra sobrinha da favela, esse ritmo é aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui E pra sobrinha da favela, esse ritmo é aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Essas malandras, assim a dia E só quebra, só quebra, só quebra Vem pra favela, fica doidinha E também sentando aqui Essas malandras, assanadinha E só quebra, só quebra, só quebra Vem pra balada, fica doidinha E também sentando aqui E também sentando aqui